Bom, rapaziadinho, hoje estamos aqui, mano, no Anime Fighter Simulator, rapaziada, pra basicamente estar testando um suposto bug, mano, de conseguir pegar secreto garantido, tá ligado? Eu já queria falar pro Silo aqui no início do vídeo, mano, que basicamente essa não é uma ideia minha, né, é uma ideia de um cara chamado o Dark, mano, o Darkzão, velho, meu amigo aí, tá ligado? Que, basicamente, ele gravou um vídeo aí, mano, e eu quero testar aqui com vocês, velho, se isso aí é real ou não, tá ligado, rapaziada? Lembrando, mano, que pelo que eu entendi aqui do bug, funciona, tá ligado? Pelo que eu vi lá no vídeo, pelo menos, funciona, mas você tem que seguir o passo a passo certinho, então, rapaziada, vê todo o vídeo aí, mano, pra você poder entender, tá ligado? E caso eu sonar com você, mano, comenta aí pra mim que, pelo que eu vi lá, não é com todo mundo que funciona, é um bagulho meio zoado que teve aqui dentro do game, que acabou bugando algumas coisas, que alguns players estão meio que bugados, tá ligado, rapaziada? Então, meu queridão, se funciona com você, já comenta pra mim aí, mano, pra mim tá vendo, tá ligado? E, mano, eu acho que comigo, pelo menos, funcionou, pelo que eu entendi aqui, pelo menos, funcionou comigo, então, tem algumas coisas que pode provar aqui, literalmente, tá ligado, asas de frango aqui, boladão, né, rapaziada? Então, vamos tá testando isso aqui, né, rapaziada, pra ver se funfa, mas, primeiramente, meu queridão, deixa o seu like e se inscreva no canal, quero não ser inscrito, mano, e também compartilha o vídeo aí, rapaziada, para os seus amiguinhos, para estar ajudando nós aqui a crescer o canal cada vez mais, tá ligado, rapaziada? Vamos pegar uma metinha aí, mano, de pelo menos 40 mil inscritos até o final do próximo mês, né, mano? Então, rapaziada, se inscreva aí, manda o vídeo para um amiguinho seu, para poder estar se inscrevendo e ajudar nós a pegar a meta de 40 mil aí até o final do mês, né, rapaziada? Mas, beleza, então, mano, primeiramente, rapaziada, pelo que eu entendi do bug, velho, vocês precisam de uma coisa básica, pelo que eu me lembrava, vocês precisam de uma certa quantia, tá ligado? Porque isso é um bug de pitch, tá ligado, rapaziada? É um bug lá, mano, que tem um pitch de algum secreto muito louco, que estão bugados, mano, não sei se vocês lembram, mas a atualização 8.0, mano, pode ver que está no 8.2, tá ligado, 0.2. Resumidamente, eles atualizaram aqui, mano, mais, pelo que eu vim aqui, 4 vezes, mano, é, 4 vezes, né, mano, depois do 8, mano, que, basicamente, isso são resolves de bugs, né, mano? Então, em um desses bugs, rapaziada, era um bug muito pesado, que, no caso, não foi 100% corrigido ainda, ainda está funcionando, que é o bug dos secretos, mano. Tinha muita pessoa pegando o secreto shiny, usando, velho, uma poçãozinha do, daquele maker lá muito louco, tá ligado, mano? Que, no caso, é aquele carinha lá que fica vendendo as coisas aqui dentro do game, né, rapaziada? Que, no caso, é que precisa de todo quebrado lá, que o pessoal reclamou bastante, mano, que ele estava vendendo, tá ligado, rapaziada? Aí, mano, tem, tipo, uma poçãozinha dentro dele, que você consegue, literalmente, comprar sorte e, também, uma bagulha de comprar personagem shiny, ó, é algo do título, né, pra você ficar penha só personagem shiny, mano. E, com isso, rapaziada, o pessoal estava falando que tinha, literalmente, pegado uns 3 secretos shiny, tinha pessoa falando, tá ligado? E, mano, é sério, isso é muita coisa, velho, pra você, que não manja do game. Mano, ter secreto shiny é uma coisa, tipo, muito absurda, muito absurda, tá ligado? E, mano, tinha muita pessoa falando disso, tá ligado? Que estava, tipo, meio bugado isso, porque estava vindo muito fácil, tipo, muito fácil mesmo, né, rapaziada? Aí, mano, falaram pra mim que ia arrumar esse bug, porém, o pitch ainda continua bugado. Você fala assim, beleza, Nene, que pitch? Pelo que eu me lembro, rapaziada, era o pitch de Magia da Academia e o pitch de Namek, tá ligado? Pelo que eu me lembro, assim, era esses dois pits que estavam meio que bugados, mano, e estava, tipo, muito fácil de pegar. E eu não sei se eu peguei com o bug e o asa de frango, mano, eu não faço a mínima ideia, ó, o bicho aqui, ó, o merchan tá até aqui, né, rapaziada? Que, basicamente, essas poçãozinhas são quais? São essa aqui, tá ligado? Essa poçãozinha aqui e o coisa de sorte, mano, pelo menos o pessoal que tava comprando lá era essa aqui, né, rapaziada? Não, minto, o de shiny é essa aqui, ó, o de shiny é essa aqui, rapaziada. Mas é muito caro, pode ver aqui, ó, é, tipo, muito, muito caro, mas só vem personagens, literalmente, só personagens de shiny, tá ligado? É, tipo, um bem roubado, mas, mesmo assim, eu não acho que vale a pena, não, rapaziada. Saber se era assim, eu ainda acho que não vale a pena, tá ligado? Não vale o preço dos obooks, pelo menos, mas, basicamente, a gente quer levar o quê com isso? O pitch aqui de Maira Academia e o pitch na MAC estavam supostamente bugados, estavam pegando, tipo, muito fácil. E isso, rapaziada, eu posso comprovar, porque, e pelo que eu me lembro, eu peguei tanto o Majin Buu, é, com, literalmente, menos de uma noite, Quanto aqui o asa de frango. O asa de frango, mano, secreto, eu juro pra vocês, eu não tô brincando. Eu peguei, literalmente, rapaziada, em menos de uma hora, tipo assim, umas meia hora no máximo, rapaziada, no máximo, do máximo, tá ligado? Então, mano, basicamente, o quê? Depois que bugaram esses pits, mano, tava, tipo, muito fácil de pegar, tá ligado? Inclusive, eu acho que ainda tá, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês poderem testar, mano, pra pegarem, tá ligado, mano? Deixa aí por volta de umas meia horinha rolando, rapaziada. E depois volta aqui no vídeo e comenta se funcionou. Claramente, você vai vir aqui, dar um giro e pegar, tá ligado? Tipo assim, isso é uma coisa meio que absurda, né, mano? Dar um giro e pegar, uma coisa muito absurda, né, rapaziada? Mas, basicamente, pode acontecer, tá ligado? Já aconteceu com algumas pessoas, já aconteceu isso, mano, de você dar um giro e pegar o que queria, mano. Uma coisa meio absurda, é, mas tem alguns sortudos aí que conseguem, né, rapaziada? Aí, mano, essas pessoas nasceram como um virado pra lua, porque não é possível, mano. Mas, beleza, então. Basicamente, era esse o bug, tá ligado? Você conseguir aqui pegar os pits meio que bugados, por um certo tempo, que você gira ali, tá ligado? Meio que acaba vindo de, como pode dizer, literalmente, com certeza absoluta, tá ligado, rapaziada? Pelo menos, essa é, literalmente, a única resposta que pode ter pra tanto secreto pegando assim, né, rapaziada? Pelo que o pessoal tá falando, mano. Eu não sei se arrumaram ainda, mano, porque tava, pelo convite, tava 8.2.1, mano. Então, eu não sei se arrumaram já. Podem ter arrumado, rapaziada. Mas, eu acho que não, mano, porque é um bug meio que, tá ligado? Meio de lado, mano, o pessoal acaba deixando, mano. Então, provavelmente, eu acho que não arrumaram esse bug, rapaziada. Mas, tentem testar aí, mano, vocês, meus queridões, pra tá vendo se arrumaram ou não, né, mano? Eu acho que não, pelo menos, eu espero que não, pra vocês poderem usar também, né, velho? Que, no caso, vai ser um bug que vai ajudar, tipo, muita pessoa aí a conseguir ficar forte no game, tá ligado? Eu, pelo menos, espero que o pessoal consiga usar aí, rapaziada, pra, finalmente, ficar um pouco mais forte, mano. Porque secreto, rapaziada, tipo, ajuda muito, mano. O secreto ajuda muito, muito mesmo, tá ligado? Então, mano, um secretão pro pessoal aí, velho, vai estar, tipo assim, ajudando demais, tá ligado, rapaziada? Demais, demais, demais mesmo, tá ligado? Então, eu acho que o pessoal vai acabar gostando bastante disso, mano. Vai ser uma coisa que o pessoal vai acabar apoiando, né, velho? Esse suposto bug, e quando tirarem, eu acho que o pessoal vai ficar até triste, né, mano? Então, tentem aproveitar o máximo possível aí, rapaziada, pra conseguir aqui, velho, pegar o coisa, né, mano? No caso aqui, o bugzão, né, rapaziada? Não dá pra ser um anúncio aqui, mano, que coisa tá ficando toda a tela. Você deve ter visto aí, mano, mas não dá nada de errado, não, mano. Ele tem só um anúncio do meu Google, mano, que fica mandando toda hora. Então, rapaziada, basicamente, mano, o que eu quero falar pra vocês era esse bugzão, mano. Por que você tá falando que eu não tenho a Game Pass de coisa? Ah, tá, eu tenho ou não tenho? Tenho? Oxi! Mano, eu tenho a Game Pass de autoclick. Cadê, mano? Oxi, oxi. What the fuck, mano? Olha isso aqui, rapaziada. Mano, olha aqui, eu vim aqui, será que eu consigo comprar de novo? Não, não consigo comprar de novo, não. Calma aí, deixa eu tentar comprar isso aqui. Ah, tá, tá certo, tá certo. Nossa, eu achei que tava errado, mano. Eu achei que tava bugado, sei lá. Beleza, então, basicamente, o bugzão era esse, aliás, não tem mais o que falar. E, rapaziada, basicamente, mano, agora nós temos que ir em busca aqui, velho, de conseguir aqui o nosso outro Místico aqui, né, mano? No caso, o nosso outro secretão dessa fase, né, rapaziada? Aqui no caso, mano, eu tô esperando até agora, velho. Eu não veio mais desse mapa de jeito nenhum. Tô esperando até agora pra vir, tá ligado? Pra eu conseguir pegar, finalmente, o que eu preciso aqui, né, rapaziada? Aqui no caso, é ali, literalmente, mais uma raid. Não importa, mano, se eu vim em 3 ou 4, tá ligado? Que no máximo, o mínimo que pode vir é 3, mano. Se eu vim em 3, vai dar o certo, certinho, tá ligado? Eu vou ter aqui, já, os meus Místicos também. Olha aqui, ó, já tenho 1, 2, 3 Místicos também. Então, já tá tudo encaminhado pra vir o certo, né, rapaziada? Inclusive, esse bicho aqui tá em 95 com 3,2 milhões. Se você tá no level 120, pra quanto de dano ele vai? Será que ele dá mais dano que o Majin Buu já, mano? Ou não, velho? E pelo que eu me lembro, ele era de câmera? Não, não. Eu não faço a mínima ideia de que mapa esse bicho é, velho. Eu acho que ele é mais fraco do que o coisa, mano. É, dia bizarro, beleza. No level 120, ele tem quanto de dano? 49 milhões. Já o nosso Majin Buu, ele dá aqui 56, nossa, mano. Não tem nem comparação com o Majin Buu, velho. O Majin Buu realmente é cabuloso, rapaziada. Nossa, mano, é um secreto, né, velho? Um secreto aqui, literalmente, como vocês podem ter visto ali, mano. Um secreto, velho. Continua sendo um secreto, independentemente, mano, da fase, aliado. Continua sendo um bicho, tipo, muito cabuloso, rapaziada. É meio complicado competir, mano. É só ver aqui o Baiano, né, mano? Nossa, o Baianozão aqui é o level 120. É, no caso, o Baianozão é mais forte já, mano. Espera lá, o Baianozão já é um pouco mais forte, né, rapaziada. Mas, basicamente, mano, esse foi o vídeo, velho. Espero que não saiba. Se você gostou, seu nome, queridão. Um beijão, valeu, falou e fui se tornando aqui. Pum, tchau.